Olá, alguns estados do país vivem o pior momento da pandemia um ano depois do coronavírus estar presente no Brasil. O relaxamento das medidas de isolamento somado à falta de auxílio emergencial e ao baixo número de pessoas vacinadas nos aproximam dos 250 mil mortos pelo vírus. Em Destaque hoje, trazemos a entrevista com a economista Leda Paulani, que fala sobre a urgência da interrupção da lei de teto de gastos. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora o Central do Brasil. Já são cerca de 10 milhões e 200 mil pessoas infectadas por coronavírus. Enquanto o vírus se alastra, famílias inteiras sofrem sem acesso à renda para o básico da sobrevivência. Alexandre Pires, da Articulação Semiária do Brasileiro, a ASA, reforça a urgência do pagamento do auxílio emergencial e da vacinação universal. Embarque imediato O Brasil passa por muitas dificuldades para milhões de brasileiros e brasileiras. São milhares de pessoas passando a condição de pobreza. Essa situação é resultado de uma crise econômica que se arrasta no Brasil há muito tempo. Mas, sobretudo, da desconstrução das políticas públicas de proteção social e de cuidado com o povo brasileiro. A exemplo do programa Um Milhão de Cisternas no Semiárido, que sofre pela redução dos recursos e o fim das estruturas de gestão da política de água no semiárido. Essa situação se agrava com a crise da Covid-19 e com a incapacidade do Estado brasileiro de responder às necessidades de atenção à população. Por isso, a ASA, a Articulação do Semiárido, em carta, convoca a todas as organizações-membro, as organizações sociais aliadas aos movimentos sociais, para que juntos chegamos ao Parlamento, ao Congresso Nacional, buscando dos parlamentares progressistas o apoio e pressionando o governo federal a manter o auxílio emergencial de, no mínimo, R$ 600,00 para todos e todas aquelas que precisam e a vacina gratuita e em quantidade suficiente para toda a população brasileira. Cerca de 37 mil famílias estão desalojadas ou desabrigadas no estado do Acre em meio à pandemia. Com as cheias dos rios, vítimas dos alagamentos têm relatado que existem casas praticamente submersas. Vamos saber como está a situação por lá na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional Há um mês que 10 das 22 cidades do Acre estão embaixo d'água. Os municípios de Sena Madureira e Taraucá, a 400 quilômetros de Rio Branco, são os mais atingidos. O estado vivencia um combinado de surto de dengue, Covid-19, falta de leitos de UTI e uma crise migratória em meio aos alagamentos. José Aparecido é professor e gravou estas imagens para a nossa reportagem. Elas mostram o nível das águas e como a cidade de Sena Madureira foi atingida pelo alagamento. Aqui é o final da Avenida Guanabara, mais precisamente a entrada do bairro da Vitória, um bairro que está 100% tomado pelas águas. Pedro Noronha é integrante da Defesa Civil no estado e nos conta o que viu nestes dias de sufoco para seus conterrâneos. A gente tem muitas pessoas desabrigadas, muitas desalojadas, em sua grande maioria já são pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, né? Então a água vem aí piorar e vem provocar um dano que já é grande. O Acre também sofre com uma crise migratória. Cerca de 500 migrantes, em maioria haitianos, estão presos na fronteira com o Peru, na cidade de Assis, Brasil. A socióloga Jais Silene se preocupa com o cenário pós-enchente e como estas pessoas vão fazer para se sustentar. Outra preocupação também é manter essas pessoas, esse contingente atingido pela alagação, que a maioria desse público acessou o auxílio emergencial. E esse auxílio emergencial, ele está suspenso. O governo federal reconheceu o estado de calamidade em 10 cidades do Acre, incluindo a capital Rio Branco, e editou uma MP que autoriza a abertura de crédito extraordinário de 450 milhões de reais. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, será investigado pelo Ministério Público Federal por sua conduta em relação à crise sanitária. O processo de aquisição das vacinas e a baixa execução dos recursos para o controle da pandemia estão entre os temas do inquérito. Sem uma reação efetiva contra a Covid, a crise sanitária pode se agravar ainda mais. Nayatauane tem informações sobre uma região bastante afetada, o sul do país. Trilhos do Brasil Com quase 248 mil mortes pela Covid no Brasil, a região sul vem sofrendo com o aumento de casos e óbitos pelo vírus. O estado Rio Grande do Sul tem atualmente quase 90% dos leitos de UTI ocupados. Após o crescente aumento, o governo do estado adotou medidas mais restritivas para conter o avanço do vírus. A enfermeira Cláudia Franco nos conta que o estado deveria ter agido antes deste aumento. Se tu abre o comércio, automaticamente essas pessoas têm que vir trabalhar e automaticamente as pessoas vêm para fazer as compras. E isso gera uma população desordenada. O governo e os gestores também têm que estar conscientes da maneira certa de agir e que não é um momento eleitoreiro. Já Santa Catarina vive a pior fase da pandemia, com quase 7 mil mortos. A região segue com aglomerações em festas e bares. O médico Mamud Kalil expõe a importância dos catarinenses tratarem as medidas restritivas com mais seriedade. E quanto ao aumento da incidência no Rio Grande do Sul e agora Santa Catarina também está aumentando a incidência, qual é a causa? Eu acredito que é o relaxamento do distanciamento social, a intolerância em relação ao uso da máscara. No Paraná, o governo iniciou o ano de 2021 com um decreto que limitava serviços não essenciais e optou por não retornar às aulas de forma presencial. O Paraná teve um aumento mínimo de casos e óbitos pela Covid, totalizando quase 604 mil infectados e 11 mil mortos. O coronavírus avança também por outras partes do país. E com a vigência da lei de teto de gastos, que impõe limites para os investimentos em saúde e educação, e sem o pagamento do auxílio emergencial, o Brasil vivencia uma crise econômica e sanitária cruel. Quem sente no dia a dia são as famílias mais pobres, que dependem do SUS e enfrentam o desemprego. Jonatas Campos conversa com a economista Leda Paulani sobre o assunto. Entrevista Central Hoje, nossa entrevista central conversa com a economista Leda Paulani. Ela é doutora em economia e professora da USP. Vai falar conosco sobre o cenário de 2021, sobre políticas para enfrentar a crise e outros assuntos. Professora, agradecemos muito sua presença. Eu que agradeço o convite. Professora, alguns analistas dizem que o auxílio emergencial foi muito dinheiro no mercado em pouco tempo, o que ocasionou a inflação dos itens básicos. A senhora concorda com isso e existe alguma possibilidade do auxílio emergencial continuar no ano de 2021? Não, essa afirmação não é de modo nenhum verdadeira. Os aumentos de preço que houveram se devem agargá-los nas cadeias produtivas e aumento de combustíveis, que é uma commodity, então o preço se eleva internacionalmente, e se soma aqui com a desvalorização da nossa moeda, que dentre a moeda dos países emergentes é a que mais se desvalorizou. O auxílio emergencial impediu que a queda do nosso PIB fosse muito maior do que ela de fato será. O PIB deve ter caído no ano passado pouco menos que 5%, mas as previsões iniciais eram de que ele caísse 8% e alguns diziam até que ele cairia 10%. O auxílio emergencial foi que conseguiu barrar isso. O governo disse que para dar auxílio emergencial tem que cortar gastos de outras áreas. Esse corte seria suficiente para o auxílio emergencial continuar em 2021? Aí tem duas questões envolvidas. Primeiro que o auxílio emergencial só foi possível de existir na vigência do teto de gastos, como aconteceu em 2020, porque foi decretado no estado de calamidade um orçamento de guerra e a abertura de créditos extraordinários que permitiram a concessão desses recursos para esses mais de 60 milhões de brasileiros sem que o teto de gastos formalmente, que é uma questão só formal, uma questão convencional, sem que ele formalmente fosse violado. O problema não é de recursos. Qual foi a consequência macroeconômica do auxílio emergencial? Aumentou a dívida bruta sobre o PIB, a relação dívida bruta sobre o PIB do governo, que é o que os investidores olham. Só que isso aumentou no mundo inteiro. E aqui aumentou menos do que se esperava, justamente porque a economia caiu menos do que se esperava. No médio prazo, evidentemente, acabar com esse teto de gastos porque ele é criminoso. Ele só tem um objetivo desse teto de gastos, é destruir o estado brasileiro. Quer dizer, todas as condições que foram criadas com muita luta, com muita dureza, ao longo de três décadas, para criar minimamente as condições de um estado social, de ter um mínimo de homogeneidade que permita que a gente chame esse pedaço do mundo aqui de nação, tudo isso está sendo destruído, está sendo destruído a golpes de machado, cortando o que vê pela frente. Eu gostaria de perguntar à senhora sobre o impacto do aumento do salário mínimo para 2021, o impacto para a sociedade, para as pessoas que recebem o salário mínimo. Não houve nenhum aumento real do salário mínimo, já há dois, três anos que não temos aumento real do salário mínimo. Então, nessa conjuntura em que você está tendo uma inflação de alimentos muito elevada, significa uma perda de poder de compra para boa parte da população. A importância do salário mínimo se deve à previdência social. Hoje, a gente tem cerca de 22 milhões de beneficiários da previdência social que ganham benefícios, aposentadorias e benefícios, que são estipulados pela Constituição em um salário mínimo, como a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada para idosos e portadores de deficiência de baixa renda. Então, é um contingente muito grande de pessoas, e são pessoas que estão nas faixas mais baixas de renda da população. Então, essas pessoas que dependem do salário mínimo, por conta desse vínculo com a previdência, elas estão tendo claramente uma perda no seu poder aquisitivo. Temos visto que o Brasil está atrasado no cronograma de vacinação de sua população economicamente ativa. Isso pode agravar o problema macroeconômico no país em 2021? Mas com toda certeza, porque veja, os países que já estão mais adiantados, as curvas estão caindo drasticamente de infecção e de mortes. Então, você tem um impacto muito rápido. Mesmo que a gente tivesse magicamente amanhã todo mundo vacinado, a economia não faz um salho de dedo e ela sai andando de novo, igualzinha ela andava antes. Porque você tem cadeias produtivas que foram rompidas, você tem, enfim, problemas e gargalos de variada ordem. Uma das conquistas da oposição, a Lei Aldir Blanc, tem salvado o setor de cultura e seus trabalhadores. Com os recursos da lei, bibliotecas comunitárias no Rio Grande do Sul estão organizando atividades online. Vamos para a Parada Cultural conhecer as dicas da mediadora de leitura, Marta Mota. Parada Cultural Vim apresentar para vocês o nosso projeto Circuito Cultural nas bibliotecas comunitárias da Rede Beabá. Esse projeto tem por objetivo a realização de várias atividades, como vídeos de mediações de leitura, processamento técnico dos livros, saraus presenciais nas comunidades das bibliotecas e dez lives de vários segmentos culturais. Eu vim convidar vocês para assistirem as nossas duas próximas lives. Dia 24 de fevereiro, às 18 horas, no canal do YouTube da Beabá e no Facebook, Dança, Música e Poesia com Guerreiro Poeta e dia 3 de março, Fabiana com o tema Museus. Anota aí na sua agenda para não perder. Bom, o programa de hoje termina aqui. Para rever algum dos nossos conteúdos, acesse o perfil do Instagram, arroba o Programa Central do Brasil. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Música Música